Suicida entra na vida eterna? Pode ser salvo? Mais um vídeo do Pergunteiros. Faz muito tempo que a gente não faz um vídeo respondendo as perguntas de você. Eu tava com saudade de responder as perguntas que vocês mandam lá. E agora a gente vai responder aí umas 5 perguntas que mandaram pra gente lá. Se você quer mandar pergunta, entra no esc.fm. Calma. esc.fm. Acessa lá, manda sua pergunta. Quem sabe não, ela vai entrar no próximo vídeo porque não tem tanta pergunta assim. Aqui não é o Lobo Rural. Antes de responder as perguntas... Café. Primeira pergunta é do Fernando Cotete. O que vocês pensam sobre retaliação? Aqueles que fazem obra de Deus sofrem retaliação do diabo? Seria a primeira Tessalonicenses 2.18 uma prova de retaliação? Por isso quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Mas Satanás nos impediu. Com certeza, cara, retaliação, ela existe. Porque a Bíblia vai falar do diabo, ela vai falar que ele está rodando a terra. Ele está ao de redor da terra procurando a quem possa tragar. A gente tem vários exemplos que o diabo tenta ir atrapalhar os planos de Deus ou atrapalhar os santos de Deus de fazerem aquilo que Deus quer que eles façam. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa. O diabo só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Então ele não é alguém que fica lá pregando peças nos planos de Deus e Deus nem fica, caramba, tem que resolver isso agora, não. Ele só faz aquilo que Deus permite. Ele não consegue ir fora daquilo que Deus quer que ele faça. Porque Deus tem o poder até sobre o diabo. Ele não é no mesmo nível de poder. Então existe retaliação. Deus permite que ela aconteça às vezes. Mas a gente não pode ficar espiritualizando isso demais de forma a falar que tudo que acontece na nossa vida é retaliação do diabo. Às vezes não é. Às vezes é as coisas corriqueiras da vida mesmo. E o diabo não tem nada a ver com isso que aconteceu com você. Mas existe sim. E a gente ora para que Deus nos livre das ciladas e dos pratos do inimigo. O Elber pergunta. É coerente usar 1 Coríntios 13,8 para defender o cessacionismo? 1 Coríntios 13,8. O amor nunca falha, mas as profecias cessarão. As línguas desaparecerão. O conhecimento passará. E mais à frente, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Não é porque, se você pegar um texto desse pedaço de quando isso vai acontecer, ele está falando de um negócio escatológico. Então quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Então, da mesma forma, é como a gente sabe que no final dos centros, quando Deus restaura toda a humanidade para o plano perfeito, e Ele cria a nova terra e tudo se faz novo, e a gente tem um novo corpo, você não precisa mais de fé, você não precisa mais de dons, você não precisa mais da Bíblia nesse momento. Então é desse momento que Paulo está falando, é quando vier o que é perfeito, e aquilo que é em parte será aniquilado. Você não vai precisar mais dos dons de línguas quando você estiver no céu. Esse texto não defende o cessacionismo pós o tempo dos apóstolos, né? Então não faz muito sentido. Próxima pergunta, não tem nome, mas vamos lá. O que seria esses termos como unção de conquista, unção de Davi, unção da vitória? Tem algo de bíblico nisso? Então, tem, a gente só tem que decidir do que a gente está falando quando a gente está falando de unção. Então a unção de Davi, ela existiu, a Davi foi ungido a rei, jogaram o óleo na cabeça dele, então existe a prática da unção, existe a prática da unção. Agora existe o clichê evangélico de hoje em dia, que é tomar a unção como uma unção espiritual, que é o capacitamento de Deus para fazer alguma coisa. Deus quer que eu faça alguma coisa, então ele vai mandar a unção, um X ou Y, para que eu faça isso. Agora tem a unção de conquista, a unção de um monte de coisa. Tem o óleo ungido, que isso não faz o menor sentido se a unção é colocar óleo sobre alguma coisa, vai colocar o óleo sobre o óleo. Existe unção bíblicamente? Existe. Mas você, de novo, espiritualizar isso para um nível de que Deus está derramando na sua cabeça o óleo, dá unção disso, dá aquilo. Isso é algo muito mais místico do que bíblico e teológico, falando assim sinceramente. Então, existe unção? Existe unção. Ela pode ter um significado metafórico também? Pode ter também. A gente só não pode ficar caindo nos clichês que a gente cai hoje, que a gente acaba falando o que a gente nem sabe o que a gente quer falar. Só fala unção porque é o que todo mundo fala, unção, mas a gente não sabe realmente o que a gente está querendo dizer. Existe biblicamente, mas só vamos tomar cuidado quando a gente usa esses termos. Minha amiga tem o livro Bom Dia, Espírito Santo, na casa dela. Devo falar para ela queimar ou jogar no lixo? O negócio de livro é legal que ele pode ter muitas funções, né? Então, você pode dar para o seu filho fazer desenho, você pode colocar no canto da mesa se a mesa estiver torta. Você pode usar para várias coisas aí. Tem outras até que eu poderia falar, mas eu prefiro não falar o que você pode fazer com o livro. Tem um momento que você precisa de papel e você não tem papel disponível, o livro é uma solução para isso. Mas, enfim, tem várias utilidades para o livro. Também para contar uma bela história de ficção para a sua filha antes de dormir, e você pode contar o Bom Dia, Espírito Santo, para ela também. Use de várias formas aí. As utilidades são múltiplas. É mil e um utilidades, Bombril. Agora, a pergunta que todos estavam esperando. A pergunta polêmica. A pergunta treta. Suicida entra na vida eterna? Pode ser salvo? E aí ele cita o texto de 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. De acordo com esses versos, o suicídio não seria algo condenável? Então, inclusive, a gente tinha um vídeo sobre isso que ainda vai sair. A gente teve um problema com o vídeo, mas vai sair sim um vídeo só sobre esse assunto do suicídio. Basicamente, a gente tem que entender um negócio. Quando Cristo morre na cruz, que pecado que ele está pagando? Quais pecados ele está pagando? Tem uma lista de pecados que ele paga e que ele não paga? Não tem. Na cruz, Cristo está pagando por todos os pecados daquele que ele morreu. É muito complicado a gente separar que suicídio é um pecado imperdoável. Ah, mas e o texto de 1 Coríntios 13? Então, quem disse que ele está falando de indivíduo? Então, vós sois o santuário de Deus. Ele não está falando de indivíduo, mas sim o corpo da igreja. Vocês são o corpo de Cristo. Vocês são a igreja de Cristo. Aquele que destruir a minha igreja, o meu corpo, esse será destruído. Esse eu vou julgar. Esse minha ira vem sobre ele. Não está falando de pessoa específica. Aquele que matar uma pessoa. Senão, a gente vai ter que dizer que o homicídio também é um pecado imperdoável. Porque, beleza, não matou ele mesmo, mas matou outra pessoa, que era o santuário de Deus. Então, também não tem perdão. Entende como fica muito mais complicado se você assume uma interpretação dessa? Fica complicado porque você vai adicionar lista de pecado imperdoável, sendo que o único pecado que a Bíblia diz que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é assunto para outro vídeo, para outra hora também. Mas, basicamente, não. Esse texto não está falando disso. E sim, apesar de ser um tema muito complicado, o suicídio é um pecado. E Cristo morre para perdoar pecado. Inclusive, aqueles que a gente acha que não dá para perdoar. Comenta aqui embaixo, deixa seu gostei, compartilha esse vídeo aí, e se inscreve nesse canal se você não é inscrito. Manda sua pergunta no esc.fm barra teologueiros, que no próximo vídeo do Pergunteiros a gente vai responder suas perguntas. Se você quer ajudar a gente, acessa lá padrim.com.br barra teologueiros, e você vai ajudar a manter todo esse trabalho funcionando. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.